Na passarela Um reino fortia Outra alegria E se embarquei feliz Tudo era fascinante nesse mundo pequenino Até grandei os dias do meu tempo de menino Nas brincadeiras de rodas Voltei pelo mundo afora Nas brincadeiras de rodas Voltei pelo mundo afora Nesse reino azul Tem tudo que desejei Auei, auei, auei eu sei Eu sei que sou um amigo do rei Auei, auei, auei eu sei Eu sei que sou um amigo do rei Mas onde eu no mar caminhei No azul do céu eu voei Mas onde eu no mar caminhei No azul do céu eu voei Lá vem ela na avenida Cinquentenária É tão florida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Não me desampassada Dá mais bela ao embarcar Ao embarcar Em batata da ilusão Vê, vê, vê Tem que voltar Eu vou Vê, vô